Com dinamismo, dedicação e foco em busca de resultados, trabalhei como gerente de tecnologia de informação de sistemas, projetando, implantando e investindo em redes de soluções para a área de informática. Hoje sou estudante de engenharia de produção civil e estou à procura de uma oportunidade. Mais do que nunca me sinto apta para atuar no mercado e assumir novos compromissos.